E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Lasboas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre treino de glúteos e dar dicas para você treinar glúteos com altíssima intensidade, carga pesada, de maneira segura e eficiente, evitando lesões, beleza? Então, se você quer intensificar seu treino, pega essa dica aí, assiste o vídeo até o final, porque vai ser muito interessante, legal? Mas antes de nada, já deixe seu like, verifique as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações. E se você deseja potencializar ainda mais os seus resultados, venha conhecer meu trabalho de consultoria online, onde eu te ajudo a colocar o shape dos seus sonhos, beleza? Para conhecer mais, é só apontar a câmera para o QR Code ou mandar mensagem para o WhatsApp e eu te explico cada detalhe como funciona, beleza? Solta a vinheta agora. Bom, falando sobre treino de glúteos de alta intensidade, eu vou ensinar aqui alguns exercícios muito interessantes que você pode colocar na sua rotina de treino de glúteos para trabalhar com cargas altas e que são mais eficientes, beleza? E o primeiro deles é o levantamento terra. Sim, exatamente, levantamento terra. Muita gente discute se o levantamento terra é um exercício para pernas, se é um exercício para costas. Ambos estão corretos. Só que o motor primário do levantamento terra, pessoal, é o glúteo, beleza? Porque ele faz nada mais, nada menos uma extensão do tronco. Qual é o músculo mais acionado com isso? São os glúteos, legal? Claro que tem uma boa ação nos paravertebrais, eretores da espinha, porque ele tem uma ação isométrica para estabilizar. Por isso que ele pode sim ser colocado na sua rotina de treino de costas, caso você queira desenvolver o fortalecimento da sua lombar, legal? Mas o motor primário dele é glúteo. Então, a dica aqui para trabalhar o levantamento terra com altas cargas é faça uma ou duas séries com menos cargas para você aquecer. E aí você vai estar preparando a sua musculatura para uma intensidade maior que virá a subir. Bem, isso leva ao suprimento sanguíneo, leva a nutrientes para facilitar a recuperação melhor, melhora a mobilidade e te ajuda a trabalhar com alta intensidade de maneira segura. Beleza? E aí 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 Feito aqui o aquecimento duas séries com 15 repetições, sem ir até falha, para não fadigar a musculatura precocemente, beleza? Então o objetivo disso é lubrificar as articulações, levar o suprimento sanguíneo para a musculatura, o que ajuda até mesmo na recuperação, tudo bem? Não comece o trabalho de alta intensidade sem estar devidamente aquecido. Feito isso, o bicho vai pegar agora. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Prefiro não forçar. E já usei equipamento de segurança. Strap para melhorar a empunhadura. Cinturão de lombar. Beleza? Tudo para estabilizar. Porque trabalhar com uma intensidade dessa não é fácil. Então é bom cuidar da proteção. Beleza? Pega essa dica aí e vamos para o próximo. E outro exercício bastante interessante para você colocar na sua rotina de treino de glúteos que possibilita que você use grande sobrecarga é a elevação pélvica. Tudo bem? Eu vou utilizar esse exercício na máquina porque isso facilita que você utilize grande sobrecarga com a melhor praticidade. Se você preferir fazer livre com a barra, tudo bem. Pode ser também. Mas para melhor praticidade eu gosto de usar essa máquina aqui porque ela facilita bastante o trabalho. Beleza? E para começo eu vou usar o mesmo procedimento. Vou fazer uma série de até 15 repetições para mandar suplemento sanguíneo na musculatura. Melhora a lubrificação das articulações. Melhora o funcionamento. E manda suplemento sanguíneo na musculatura o que facilita na recuperação depois. Beleza? Vamos lá. E manda suplemento sanguíneo na musculatura. 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 E aí, estou aqui com uma série de aquecimento, 15 repetições, depois das outras séries progredindo a carga, sempre indo até a falha, tá beleza? Sinceramente, até sentir que conseguiria até colocar mais carga, terminando aqui com 200 quilos, mas só não coloco mais carga porque não tinha mais espaço. Ah, 100, modeste a parte, mas enfim. E é isso, essas foram as dicas pra você que quer tirar um período do seu treino pra trabalhar com grandes cargas, melhorar o recrutamento das suas fibras musculares, melhorar a mobilização de mais fibras musculares, aumentando a sua força, beleza? Então, faça esse procedimento antes, faça um bom trabalho de mobilidade. Como eu mostrei nos vídeos anteriores, legal? Vou até fazer uma playlist especial sobre isso, sobre treino de força, toda a preparação e procedimento durante o treino, beleza? Tudo pra ajudar você a ter mais conteúdos para implementar nos seus treinos e assim ter mais resultados. Espero que tenha curtido o vídeo. Se gostou, já deixa o seu like, verifica a inscrição, clica no sininho pra ativar as notificações. Me segue nas demais redes sociais para curtir os meus discursos. E se você deseja melhorar seus resultados, venha conhecer o meu trabalho de consultoria online, onde eu te ajudo a melhorar sua hipertrofia, emagrecer com saúde, seja qual for o seu objetivo. Eu estou aqui pra te ajudar, beleza? Aponta a câmera do Facebook ou manda mensagem para o WhatsApp. Entre em contato comigo que eu explico cada detalhe como funciona, os valores e tudo mais. Tudo pra te deixar no shape dos seus sonhos. Obrigado por assistir o vídeo. Fica com Deus. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho